E é True Drake? Para o cego é a luz, para o faminto é o pão, para o sedento é a fonte de água, para o morto é a vida, para o enfermo é a cura, para o prisioneiro é a liberdade, para o solitário é o companheiro, para o viajante é o caminho, para mim é tudo. Se o True Drake acha, eu concordo, se o True Drake fala, eu escuto, se o True Drake erra, eu perdoo, se o True Drake pensa, eu admiro, se o True Drake tem 5 fãs, eu sou um deles, se o True Drake tem 10 fãs, eu sou um deles, se o True Drake tem 1 fã, eu sou esse fã, se o True Drake não tem fãs, eu não existo. Salve, meus ninhados, pra quem não me conhece, sou o Chico e pra quem me conhece, eu também sou o Chico, beleza? E hoje eu vim trazer pra vocês o maior gênio e compreendido que eu já vi na história E ele é brasileiro E ele é brasileiro, molecada Ai meu Deus do céu Primeiramente, vamos por etapas Tá aqui o True Drake no top Esse cara, ele é main yumi top, beleza? Ele tem recordes, recordes incríveis Nunca batidos por outro ser humano antes Antes da gente explicar um pouquinho sobre ele Vou mostrar pra vocês as runas dele, né? Pra quem quiser copiar as runas dele Tá aí, ó Ele vem de Conquistador, Cura Excessiva, Lenda da Linhagem, Golpo de Misericórdia, Golpo de Escudo e Condicionamento Fechou? Ó, pra esturar bastante, tá vendo que o meu é baú, né? Antes Antes Da gente Falar mais sobre Eu vou fazer o seguinte Nesse instante Eu vou pausar aqui Porque eu acredito fielmente Que explicar True Drake Não pode ser explicado Com mais nada acontecendo ao redor Então Eu prefiro pausar aqui, beleza? E contar um pouquinho pra vocês Da história do True Drake Aqui na minha outra tela Ai, meu Deus Cadê o Chigão? Uou! Porque, cara Fica aí que você vai entender, mano É sem palavras Quem é True Drake, mano? Quem é True Drake, cara? Deixa eu só botar aqui, ó Captura de De janela Botar aqui, ó Google Pra vocês poderem entender Quem é True Drake, cara Eu também Eu também tô Eu tô perplexo True Drake Tudo começou Na Season 9 Onde True Drake Conseguiu o seu tão Amado gol de 4 Na Season 10 True Drake não teve tanta sorte E terminou no bronze Depois de um tempo Muito, 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 muito Muito treino árduo Treinando ali com os melhores Jogadores do servidor True Drake Finalizou a Season ali No bronze 3, né? Com 780 762 vitórias 957 derrotas, beleza? E a trajetória do True Drake Pela Season 10 Foi a seguinte Ah, não aparece mais True Drake Seu safadinho Eu vou te pegar aqui True Drake Não fuja de mim True Drake Ah, te achei Queria se esconder, né? True Drake Você pode se esconder Mas não do Chigão Beleza, ó Essa aqui é a fera True Drake 572 vitórias E 673 derrotas De Z 65 vitórias 96 derrotas De Yumi Beleza? Bronze 3 Com aproximadamente 1700 jogos Essa É a lenda Esse É o cara Dados, devidos, avisos Comunicando Quem é True Drake Agora que você Já tá informado Quem é ele A gente pode Voltar aqui Em paz Beleza? Então é isso aí Meus vindões Mais um Gêneros Incompreendidos Eu espero de coração Que vocês curtam a gameplay Beleza? Se vocês curtirem aí, mano Vou deixar uma metazinha Pra vocês, mano Mas essa meta aqui É ambiciosa É ambiciosa É bem ambiciosa Eu quero Opa Hum, já vai tomar Ih, não tomou Dando da torre Tomou só agora Eita, nós Ele ainda vai continuar Na lane Meta ambiciosíssima De 300 likes Em 2 horas de vídeo E eu prometo Que eu trago Pra amanhã Pra vocês, cara Um cara que tem 10 milhões de maestria Tá avisado Ih, pegaram o True Drake Hum, é que o True Drake Não tem muita Ele não tem muita Muita maestria Em jogar contra essa rota Achei uma meta nova Pra ele, beleza? Achei que tá bufadaço também Aí fica fácil, né? Isso aqui nem valeu Bom que ele demora Bastante tempo na base Vocês viram que ele já sabe Ele tá um pouco Ele tá um pouco confuso Com a loja nova Mas quem não tá, né, velho? Quem não tá confuso Com a loja nova, né? Então vamos dar um desconto aqui Pai da câmera Pra vocês que hoje Tem live de 24 horas, tá bom? Às 23 horas da noite Hoje, domingão 23 horas da noite Tem live de 24 horas São 24 sorteios Um sorteio por hora Ganha RPM a assistir TwitchTV Barra Chigo Eu espero vocês lá, tá bom? TwitchTV Barra Chigo Todas as informações Estão no comentário Olha o True Drake aí Na pegada Ixi Ok, ok Tá em casa Tudo direitizado Ah, último avisozinho Pra quem não sabe Eu tenho um canal Chamado Zona do Chigo Que é um canal só de gameplays Inclusive tem vídeo novo lá A nova build do Jack Está avassaladora Deem uma olhadinha lá Beleza, rapaziada? E comentem lá E se inscrevam no canal Olha o True Drake Olha o True Drake Nosso herói Nosso herói Foi ajudar o cara E quase morreu Aí fica fácil Para o Shane, né, cara? Aí nosso herói Já está com metade da vida Aí nosso herói Já está com metade da vida Aí não, Shane não Aí não, Shane não Covarde Faz o que quiser comigo Mas não bate no True Drake Não Não faz isso, Shane Não, Shane Não Não, Shane Não 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 Até suei aqui, rapaziada Nossa Esquentou tudo aqui, ó O True Drake não vai base não, tá? O True Drake não vai base, ó Nada de base Não 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 bate no True Drake, cara Não Não bate nele, cara Ele comprou um fago ali, velho True Drake Reaja, True Drake Olha pra você, inconsciente Ainda continua lutando Você não precisa de provar pra ninguém, True Drake Você não precisa de provar pra ninguém, cara Você já provou Você é um verdadeiro herói True Drake O pessoal me recompôs, gente Desculpa Ver nossos ídolos morrendo não é fácil, cara Não é fácil Não é fácil Sabe? É Aperta o coração, sabe, velho? Aperta True Drake Sai daí, True Drake Meu Deus Não Não Ele não desiste Ele continua lutando e lutando e lutando e lutando Vai base, True Drake Pelo amor de Deus, True Drake Por favor, cara É pro seu bem, True Drake Não Ai, True Drake Por quê? Por que você faz isso comigo, cara? Esse Shen é Smurf Esse Shen aqui é Smurf, rapaziada Fica fácil O cara tem cara de Smurf Nick de Smurf Dress e HNS Esses Smurfs estão acabando com o jogo, cara Os Smurfs estão destruindo o League of Legends, cara Olha que coisa deselegante, mano Esses Smurfs são nojentos, cara O Drake tá level 5, coitado Mas ele vai dar a volta por cima Eu tenho certeza Ele tá com farm bom aqui Tá com 20 de farm Que isso, True Drake Eu acho que eu nem cheguei a comentar Mas se a galera quiser copiar as runas dele Ah, já falei, né Mas aqui Conquistador Cura excessiva Lenda da linhagem Golpe de misericórdia Golpe de escudo E condicionamento Já tô melhor, rapaziada Já me recompus, tá bom? Já tô 100% agora Tô 100% já pronto pra outra Vou movendo aqui Ah, sai daí, True Drake Nossa, mas que Shenzinho burro Era só ele ter Rapaziada, nessa situação que o Shenzinho tava aqui Contra o True Drake O que você faz? Você já tá de head Chega até nele E dá auto-ataque Depois você usa seu stun Você não chega dando stun Se você já tá no range auto-ataque Vai batendo Você não chega dando X-Tan não, né O taunt Vai batendo nele Aí você deixa o taunt Pra quando ele começar a correr, tá ligado? E aí você consegue dar mais dano nele Ah, True Drake Mais um flash Cara, olha pra ele Ele continua, velho Tentando e tentando Eu nunca vi True Drake Que tá de uma partida Nunca Eu Nunca Ele vai morrer Ó, procurou conquistador Vocês viram, né Ó Conquistador procado Agora eu fiquei com vontade de jogar de Yumi Top Rapaziada, vamos fazer o seguinte, cara Se esse vídeo Se esse vídeo Bater 500 likes no dia de hoje Eu vou trazer Yumi Top pra você Pra você aí mesmo Pra você que tá me assistindo Pra você, beleza? Eu vou trazer Eu jogando de Yumi Top Ah, inclusive Faz o seguinte Já pode ir lá no meu canal A Zona do Xigo Que vai ter vídeo lá Notro Drake Calma que eu vou fazer um acordo com vocês aqui agora, mano Que agora o Xigão enlouqueceu A gente vai fazer o seguinte, ó Ó, deixa eu botar aqui pra vocês verem, ó Zona do Xigo Ó, o meu canal secundário de gameplays Ele tá com 2780 inscritos Esse canal aqui Se ele bater 2800 inscritos Ou seja, 20 inscritos Eu trago Yumi Top pra vocês Amanhã lá no meu canal Zona do Xigo Então já se inscreve lá, beleza? Já assiste esse último vídeo Que eu vou deixar pra vocês no link na descrição A nova build do Jax E bora de Dalem, mano Que eu tô louco hoje Eu quero Eu quero fazer uma pro meu ídolo True Drake já deu muito dinheiro pra gente Já fortaleceu nós Deixou a gente fortão, né? Então eu quero Fazer essa singela homenagem pra ele Eu quero mostrar pra ele e pro mundo Que sim, cara Se ele esteve certo Se ele está certo no presente Ele esteve certo no passado E True Drake, cara Você estava certo Hoje, esse aqui não é um game tão favorável pro True Drake Ele caiu contra um Smurf Mas ele está se esforçando Dando o melhor dele Sem desistir Sem escrever, tá ligado? Pode parar que ele não fala nada no chat Ele não para pra escrever A gente pode ver que Ele está se esforçando Ele está realmente se esforçando E é Realmente isso que importa, tá ligado? Come torta Ou não True Drake, não Não True Drake, não Ok O problema é que Tem que não estar num bom game hoje não, cara Ele está batendo, batendo, batendo Parece que não dá dano, cara Que isso, trusão Drake é o que? É Dragon? Não Drake não é Dragon É sim, que a gente chama de Drake, né? É um dragão verdadeiro? É tipo isso? Para o Drake? Tá bom Ele não desiste, cara Basicamente, rapaziada Hoje ele está Basicamente Mono em um top, beleza? Nossa, aí ó 31 de farm Aos 12 minutos de jogo, cara Mas o que conta pra mim é que ele não desiste, rapaziada É o jeito ninja dele de ser Sempre que eu estou em uma situação Muito complicada Eu penso assim O que o True Drake faria nessa situação? Minha mente se clareia, sabe? É estranho Nossa, True Drake Tá difícil, hein? 37 de farm 13 minutos Ok, né? Não está ruim, não Esse aqui sim que é o verdadeiro último herói da terra O restante é ladainha Nossa, coitado dele Ah, mas vindo dois também fica fácil, né? Cadê um V1? Cadê a coragem? Cadê a coragem de fretar ele sozinho? Não tem, né? Seus covardes Seus covardes Covardes E outra É Yumi Top com dano, beleza? Yumi Top danão, velho Só Uh, dano, moleque O que? Será que ele acha que ele mata? Ai, eu amo o cara, velho True Drake, True Drake Ai, cara O time dele já desistiu Olha isso Eles estão fingindo que estão jogando Mas o Drake continua aqui, ó Que não é rockball boa, cara Não se importando em bater Mas sim em apanhar e aguentar, ó Ele não desiste nunca Nunca Vocês podem matar o True Drake Vocês podem tirar a vida dele Mas nunca Nunca a sua persistência O cara aqui nunca desiste Nunca desiste Ele vai nascer e repara pra onde ele vai Ele vai de novo pra batalha Porque ele é um herói de verdade Olha isso Se ele demora um pouco na base Demora, mas e daí, cara? Ele não desiste Que nem os outros jogadores do time dele Ele tá aqui, ó Pegando uma assistência já, cara Talvez uma kill Meu Deus True Drake 300 de gol de True Drake Vamos fazer umas compras boas Beleza? Esse terá aqui de primeira, True Drake Eu não sei se é a melhor opção, não Mas a build é sua, tá ligado? Eu vou então Aqui, ó Seguindo o seu coração, cara Eu acredito no que você tá dizendo Tá ligado? Eu acredito no que você tá dizendo Então eu vou na sua, True Drake Eu quero Eu quero acreditar em você, cara Eu acredito Ó, você tem aqui 800 de gol de True Drake Vamos ver quanto tempo você vai levar Pra comprar seus itens, beleza? 800 aqui, mano Ó, ele tá aqui na base, ó Ele nem comprou item, não Bota pra quê? Coisas pra quê? Não se faz bota pra Yumi Tá certo, né? Mas se for pra Yumi Que não fica dentro do cara Talvez é uma boa Não, True Drake Você não vence essa batalha, True Drake Você já tentou antes, True Drake É impossível, True Drake Eles são muito fortes Eles são muito fortes, True Drake É difícil ver nosso ídolo É difícil ver nosso ídolo perdendo, sabe? Muito difícil Mas é isso aí, rapaziada Em clima de velório Em clima de tristeza, né? É... Eu vou finalizando aqui o vídeo Vou pedindo para os senhores Por favor, não esqueçam de deixar aquele like Não esqueçam de se inscrever no canal Por favor, tá bom? Que isso aí me ajuda demais Dá uma olhada lá no meu canal secundário E hoje às 23 horas Tem live na Twitch, tá bom? Com 24 sorteios Tamo junto, meus lindos E os meus mais sinceros E singelos Valeu, irmão E aí